Bom pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um vídeo diferente porque na semana passada nós recebemos uma camisa que foi enviada pelo pessoal da Footclassics tá aqui na minha frente, deixa eu pegar essa camisa aqui, que foi usada pelo Juventus nos anos 70 e eu falei no vídeo que provavelmente 75 isso com base numa outra camisa que eu tenho, que eu vou mostrar aqui pra vocês mas aí depois levei a camisa pra mostrar pro meu amigo Milton Aguiar um abraço Milton, uma pessoa com quem a gente compartilha também nossas descobertas, ele fica contente, fica entusiasmado com as coisas que a gente descobre e aí olhando bem a camisa, encontra a luz encontra a luz do sol, luz natural, nós encontramos um autógrafo não sei se vai dar pra ver aí, mas no close aí você vai ver um autógrafo que é datado de 73, do dia 20 de dezembro de 73 e a assinatura é do Roberto Arquiná lendário diretor do Juventus portanto a gente matou o ano da camisa e não é 75 como eu tinha estimado e por que eu pensei que fosse 75? porque pelo estilo do uniforme ele era muito parecido com esta camisa aqui naquele período fabricada pela Ehring camisa que tem o número 6, nós já apresentamos no canal essa camisa aqui então ela guarda semelhanças com esse uniforme mas depois que nós vimos que a data é 73 que estão aqui as duas camisas de anos diferentes a gente começou a entender um pouco melhor porque o Juventus teve outras camisas também dos anos 70 que estão aqui e nós vamos tentar então a partir das nossas pesquisas para começar a entender melhor o que aconteceu nesse período especificamente no período de 71 até 76 e você vai ver com a gente agora vamos lá Amigos do Manto Juventino no ano de 1970 no início da década de 70 portanto o Juventus e assim como outros clubes do Brasil e do mundo adotou um novo estilo de uniforme a gola redonda no lugar da gola V no lugar da gola polo também esse tipo de gola que eu estou usando aqui já ficou para trás passaram-se a utilizar golas redondas como essa aqui então essa camisa que eu tenho aqui que é feita pela Ehring é uma camisa dos anos 70 início dos anos 70 71 e entre 70 e 71 o Juventus utilizou esse tipo de uniforme aqui a gola redonda ainda inteiramente grenar e o símbolo do lado esquerdo os punhos também grenar agora corta para 72 mas agora com um detalhe um pequeno detalhe aqui no meio um friso grenar agora não é inteiramente branca mais tem um friso grenar em 72 também o distintivo tem essa versão em negativo quer dizer a cor branca predominante a cor branca de fundo essa camisa foi utilizada pelo Roberto Brida em 72 falando que o Juventus fez aquela famosa excursão para a Europa para a Grécia principalmente e aliás você viu essa camisa já no canal nós já mostramos com mais detalhes e aqui então é o início de uma nova era no estilo dos uniformes esse uniforme desenhado desse jeito também tem uma inspiração sem aquela corrente das camisas que o Palmeiras utilizou na época da academia com a Demiraguiia com o Dudu uma época em que os uniformes do Brasil seguiram essa linha o Juventus então seguiu o mesmo estilo agora vamos para o ano seguinte o ano de 73 o ano da camisa que nós recebemos e aí nós vamos entender algumas nuances algumas coisas que vão mudando de caminho e que deixam a nossa pesquisa mais complicada quando a gente chega ao ano de 73 o Juventus segue o mesmo estilo segue o mesmo desenho do uniforme só que ele muda o seu escudo novamente volta a ser o distintivo tradicional com o fundo grenar essa camisa é uma camisa fabricada pela atleta conforme a etiqueta demonstra mais uma camisa número 5 também mas agora o que é que tem de diferente entre essa camisa de 73 e essa outra também de 73 agora você vai ver os detalhes e vai ver que as coisas não eram tão simples assim hoje em dia é muito fácil o Juventus tem um fornecedor que atualmente é a capa as marcas lançam seus uniformes para a temporada e é tudo bem tudo tranquilo a gente bate o olho naquela camisa e fala temporada X temporada Y e aqui aqui nós temos duas camisas do mesmo ano com pequenas variações no tamanho do J do distintivo no estilo também aqui na qualidade no material da gola embora seja muito parecido são duas camisas de marcas diferentes essa aqui é fabricada pela Olimpíadas e essa aqui é fabricada pela atleta muito bem e são duas camisas de 73 e nas fotos você percebe que realmente o Juventus tinha camisas diferentes para o mesmo ano e a diferença ela é evidenciada pelo logotipo do Juventus pelo escudo do Juventus da camisa e agora nós temos uma outra muito parecida que é a que deu aquela confusão para a gente porque tem além dessas duas aqui tem aquela de 76 e 6 que é muito parecida muito parecida feita pela Ehring com o distintivo costurado também e com praticamente o mesmo desenho essa camisa na verdade foi um retorno ao estilo de 72 e 73 porque entre elas existiu uma outra camisa uma quarta camisa que é esta que está aqui e que agora eu vou ficar louco porque você vai ver comigo tudo isso entre esta camisa aqui e esta outra aqui existiu esta aqui e aí nós tivemos a camisa de 74 portanto que ainda tem a gola do mesmo jeito que esta aqui de 73 mas ela tem o símbolo que é totalmente flocado não é costurado não é bordado é um outro estilo de de estampa o número também nas costas segue o mesmo estilo é uma camisa fabricada pela atleta aqui em São Paulo então esta camisa aqui ela está no meio da linha do tempo entre a de 73 e a de 75 que é esta aqui 75 e 76 a camisa de 74 é esta aqui teve uma outra variação também com a gola branca sem isto daqui mas aí eu vou ficar maluco se eu ficar tentando explicar tudo isso para você o que importa aqui é você perceber que existia um estilo a ser seguido um padrão a ser seguido com variações no distintivo principalmente mas as marcas que os juventus utilizavam que os juventus compravam as camisas para seu uso seguiam este padrão isso aqui foi mantido entre 72 e 76 77 mudou um pouco em 79 a camisa ainda volta um pouco a ser assim mas logo em seguida entra a Adidas que aí é uma outra história então aqui o que nós temos para você entender o que eu quis dizer aqui com tudo isso é que nós temos muitas variações muitas variações com camisas do mesmo ano inclusive de marcas diferentes e que a gente consegue perceber pelas imagens pelas fotos antigas pelos vídeos antigos qual é qual são detalhes muito pequenos mas espero que vocês tenham conseguido perceber com a gente também nesse vídeo então para não ficar maluco camisas diferentes de marcas diferentes com um padrão com um certo padrão mantido mas camisas que não são do mesmo ano e que se a gente não prestar muita atenção a gente acaba se perdendo se confundindo muito bem meus amigos isso aqui é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aqui nós temos então muitas muitas camisas mesmo diferente de hoje nós apresentamos aqui cinco camisas para você e na semana que vem a gente volta com mais vídeos interessantes sobre os jumentos um grande abraço e até a próxima vez até o próximo vídeo valeu isso aqui não sei se ficou bom esse vídeo tchau tchau